Peixe grelhado com molho de abacate e coentro Ingredientes 2 filés de peixe, salmão ou tilápia 1 abacate maduro Suco de 1 limão 1 quarto de xícara de coentro fresco picado Sal e pimenta a gosto Modo de preparo Tempere os filés de peixe com sal e pimenta. Grelhe em fogo médio até cozidos. Enquanto isso, misture o abacate, suco de limão, coentro, sal e pimenta em uma tigela. Sirva os filés quentes com o molho de abacate por cima. 1 1 1 3 5 5 6 6 7 8 7 9 9 10